Salve, salve, nação rubro-negra! Carlos Flávia na área com mais um vídeo aqui no canal. Galera, sem muita enrolação, só quero pedir humildemente para que você dê seu like e se for novo por aqui, te convido para que se inscreva no nosso canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para as informações! O Flamengo encerrou a temporada de 2022 com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores e agora planeja novos projetos para o próximo ano. A diretoria rubro-negra, inclusive, planeja um mini-estádio para 2 mil pessoas no Ninho do Urubu, projetado especialmente para as categorias de base. Para isso, as estruturas atuais do centro de treinamento devem ser alteradas. De acordo com informações do GE, o Campo Zero terá estrutura de um mini-estádio e deve ser finalizado somente em 2024, no último ano da gestão do atual presidente do clube Rodolfo Landim. Algumas obras já foram iniciadas, mas o início da construção do gramado está prevista apenas para julho de 2023. A intenção da diretoria do Flamengo é ter um centro de treinamento adequado para alta performance. Para construir um mini-estádio, o Flamengo terá que mexer na estrutura atual, já que alguns elementos devem ser levados em conta, como as dimensões oficiais, arquibancada, três vestiários e suporte para a arbitragem. A diretoria rubro-negra negocia, inclusive, com a Prefeitura do Rio de Janeiro para ter o aval nas mudanças que serão realizadas na área onde fica o Campo Zero. O projeto da construção do Campo Zero do Rio de Janeiro foi noticiado primeiramente pelos jornalistas Betânia Chiarelli e pelo Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique, dando choque em outubro. Porém, apenas nessa última quarta-feira 30 é que a informação foi confirmada. Para a estrutura do mini-estádio, já começaram as obras de preparação, canalização e de recolhimento de água das chuvas. Com o projeto, o presidente Rodolfo Landim pretende criar uma estrutura capaz de tornar o Flamengo sempre competitivo para ganhar as competições com o estádio próprio para a base realizar jogos de alto níveis nos torneios. Então, galera, deixe o vídeo para ter gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!